De acordo com o deputado José Ricardo, a visita às unidades hospitalares do João Lúcio foram realizadas na semana passada. Em quase 20 anos de existência, o hospital já realizou mais de 3 milhões de atendimentos. Ainda assim, o local passa por muitas dificuldades, conforme constatação do parlamentar. A maioria dos corredores abarrotados de pessoas que estão lá em macas, esperando o atendimento, alguns há vários dias, esperando o atendimento especializado, esperando exames, esperando cirurgias. Depois tem pessoas precisando fazer exames que no hospital não estão realizando porque os equipamentos estão danificados, como é o caso da tomografia. E aí tem que se deslocar para outros hospitais, aí tem problema de ambulância. Só tem duas ambulâncias, problemas, já sem muita manutenção, e que não atende essa demanda lá daquele hospital. José Ricardo disse que vai encaminhar o relatório à Secretaria de Estado da Saúde para cobrar providências. Estamos levando isso para conhecimento da própria Suzã, pedindo providências. E se não tiver uma mudança, nós temos que apelar ao Ministério Público e à Justiça, porque é inadmissível um hospital de referência como aquele, está tão desaparelhado e as pessoas naquela situação, vamos dizer assim, desoladora. Porque também há reclamação de limpeza, de problemas de banheiros, de fornecimento de água, de falta de limpeza e principalmente de contaminação.